Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, eu tô no canal do Jess, meu Deus, mais um filme sobre Minecraft Daqui fala o vosso youtuber que não joga nem manja nada sobre Minecraft, mas adora tudo que tem a ver com Minecraft, é estranho Talvez, mas foda-se, quem nunca se interessou por uma coisa que se calhar nunca jogou? Vai começar, começou galera, aí agora ó, a barrinha de cima tem que encher primeiro que a barrinha de baixo A barrinha de cima é a música, a de baixo é o tempo A gente encher a barrinha de música, alternando entre os instrumentos musicais, tá vendo? Ah, que da hora! Conseguimos! Feito! Aí olha o que que aconteceu galera, das três vacas, duas viraram búfalo Ah, ok Ih, será que eu só transformar duas? Ah, transformar mesmo, mas... Cabeça pra caralho Caralho Porque o nosso objetivo aqui é pegar a pelagem deles e os dentes Mago meio violento hein É Galera do céu Grande Olha o tamanho dos mamutes, os caras nem cabem nesse quadradinho Que isso véi, búfalo é muito grande Ô mano, eu vou até tentar aqui aumentar um pouco o espaço deles aqui galera, pra ver se você fica mais à vontade Coitado Olha, que isso véi, que doido Galera, a gente precisa arrumar uns búfalos lá pra nossa base, é sério véi Os caras é da hora demais Será que agora eu consigo arrancar a pelagem deles? Não Eu acho que o jeito mesmo de... Como seria? Eu preciso que a pelagem e os dentes é na base da... Porrada Nós vamos ter que passar os bichos na faca, rapaziada Antes da gente matar os pobres coitados dos búfalos, então Tem uma parada que eu preciso fazer, que é uma das conquistas pra gente poder avançar na nossa série Que triste Que é o ritual da primavera galera O ritual da primavera, quando tocado, parece que automaticamente todos os mobs que estiverem perto do totem vão procriar galera Eu não sei se eu preciso tacar no chão um trigo, tá? Mas a gente precisa fazer o ritual E esse ritual, vamos ver como a gente faz Então tem ideias que aumentar mais o espaço Uma flauta e um tambor Então, shift click, flauta E agora, shift click, tambor, vamos começar É muito legal isso aqui galera Olha pra mim, tocando as musiquinhas Aê galera, ó, deu certo Ó os bichos acasalando que eu taquei o trigo galera Vai nascer um mini búfaluzinho, cadê ele? Olha ele ali galera Só que tens que abrir mais o espaço E agora eu vou matar seu pai e sua mãe Olha o bicho tem vida galera Sabe que eu consegui o que eu precisava? Conseguimos Claro Seu malvadão Nossa que tristeza O dente do búfalo e a pelagem do búfalo galera E por que que o dente do búfalo era tão importante? Se liga aí galera Agora a gente consegue fazer Isso é evolução tecnológica no nariz Isso aqui é evolução tecnológica A nossa primeira engrenagem Sim galera Uma engrenagem Feita com dente de búfalo Isso aqui são as engrenagens da revolução industrial De Menos mil Três Sete, oito anos Antes de Cristo Oh idiota Quando eu morri Eu consegui aqui Um compasso Que me leva até o meu Búfalo de jazz Lá onde eu tiver morto Vai tá o Baikok Prontinho pra me matar de novo E é exatamente isso que a gente quer Galera A gente quer ser morto por ele Mais uma vez O Totem tá aqui A barra de vida dele já apareceu O seguinte Ele tá próximo Ó Ele tá bem ali Como eu falei pra vocês galera Eu não vou nem tentar lutar contra ele não Eu vou só tentar trazer ele um pouquinho mais pra perto aqui De onde a gente tá com o Totem Só pra ficar mais fácil É o abobado não quer vir não galera Mas não tem problema Seu arrombado Nós morremos galera Agora que vem O Tchan na parada Como vocês sabem Quando eu morro Eu fico por dois minutos No estado espectral de fantasma E a gente vai utilizar Esse estado a nosso favor Se liga só Vamos correndo de volta Pra onde ele tá E olha pra isso galera Ele não me ataca Por quê? Porque esse modo espectral É como se fosse Uma invisibilidade do Minecraft Enquanto eu tiver esse formato Ele não consegue me atacar Agora galera O que a gente vai fazer? A gente vai botar ele Dentro de um buraco Galera Então vamos descer ele aqui Pronto Caiu Eu ainda vou tentar aqui Tampar pra ele literalmente Ficar bem preso aqui Show de bola galera Agora é só a gente descer Desce mais um Tá velho Pela down Com acesso garantido E ele não consegue me bater Agora é só sentar a porrada Sem levar Burro Que fique registrado Nos anais da história O dia que A ciência Derrotou a fantasia Faz isso comigo não Inteligência Mão fácil assim Mão fácil assim Foi 14 flechas Agora vou dar flechada Já pode utilizar Esse arco Mira na galinha ali Eita Mano do céu Uma porrada só Já levou a bichinha E aí eu faço Coitado do outro cara Rapaziada Quantos likes Essa estratégia Marota Que o diazinho Monocelha Bolu Merece Na moral galera Deixa o seu joinha Porque eu tava aqui Quebrando a minha cabeça Pra pensar Velho Como que eu vou fazer Pra derrotar Essa metralhadora De flechas Eu não consigo nem Chegar perto do bicho Quem diria que O modo fantasma Ia me ajudar O dia que O ghost de Jazz ghost Foi útil Uhul Sério é o mesmo galera Essa estratégia Merece ou não merece Seu like Merece Apoie aí que eu quero ver Quantos de vocês Gostaram dessa estratégia Quanto mais likes pegar Mais Ok Tamo junto Beleza E eu vou deixar ver aqui O nosso troféu A prova que um dia A gente conseguiu E venceu Com inteligência O antigo espírito Galera Conseguimos vitória nossa Que amaldiçoava Toda uma geração No mundo primal A primeira coisa Que a gente vai fazer hoje É conseguir Pegar coisas Do nosso rio Aqui Sem precisar pescar Caçar Nem nada Pra gente fazer isso Primeiramente Com um baú E madeira A gente vai criar Por incrível que pareça Galera Um hopper de madeira Aí se a gente fizer aqui Olha só Uma cruz de fios Bota esse chique Nas pontas Eu por pouco pensava Que era lá Que isso de graça Que isso de graça Que isso A gente vai fazer Com graveto Com graveto A gente conseguiu Então a rede Eu achei que fosse Pra pescar Eu acho que eu posso Eu acho que eu posso Botar aqui Por exemplo Eu venho e boto Em a rede Um milhão De anos Depois Galera Porque Nós vamos utilizar Eles agora Pra poder fazer Uma cela Pro pangaré E por que Que a gente vai fazer Uma cela Pra eles Se ele nem vai fugir Acreditem Se quiser ou não Mas agora A gente vai construir Uma carroça No Minecraft Vai ser muito louco Como é que vai fazer Uma roda Uma roda Não evolução Bate tudo E a gente consegue Fazer a nossa cela Vamos levar Já pro pangaré Que acho que Eu vou ficar muito feliz Com a roupinha nova dele Bota aqui E aí pangaré Gostou dessa roupa nova? Tá uma merda Agora vem a parte Dica Que é construir A carroça em si Galera Pra gente poder fazer As rodas dela É muito fácil A gente faz com Stick e Bloco de madeira Agora a gente põe Três madeiras assim Um slab embaixo Dois dos balões Avançados E duas dessas rodas Que a gente acabou De fazer Pra poder fazer O kart Muito doido Eu faço Pra conectar O cavalinho A carroceria Tá ligado? Ó o bichinho Tá aqui ó Mas agora Não quero A gente conectar O cavalo aqui Parece que pra gente Conectar o cavalo A carroça A gente tem que estar Montado nele E apertar Um botão aqui Em específico E acho que a gente Conectou Já tá Vamos ver Ah não Ah não mano Que da hora A gente conectou Ó levando a carroça Junto galera Véio Que legal Mano E olha que Doido Se eu segurar Com shift E clicar Olha o tamanho Do espaço Que eu tenho Nessa carroceria Isso aqui vale É um baú duplo Do minecraft Coisa que eu nem Tenho aqui ainda Velho E aí se eu for Colocando coisas aqui Se liga só galera Vou botar um monte De coisa aqui ó Vai aparecendo Vários cachotinhos Aqui como se eu Realmente tivesse Armazenando Levando velho É muito legal Isso aqui Mas a melhor Parte todas Mesmo É a gente Poder ir levando A carrocinha Junto com a gente Numa viagem Por exemplo Véio Isso aqui é muito Legal E por incrível Que pareça A evolução Tá continuando Já está se despedindo Da era primitiva Galera Olha só Todas as conquistas Que a gente já fez Tudo que tá em azul Ou roxo A gente já concluiu Nesse exato momento Faltam apenas Mais cinco conquistas Pra gente poder Terminar A era primal E agora vai ser da hora Porque a gente vai Realmente começar A mexer com engrenagens Sim galera Tamo avançando Tecnologicamente Falando mesmo Brabo Brabo Yes Brabo Evolução é constante Rapaz Aqui perto Na nossa área De cerimônia Em seguida Eu vou tocar O rito da primavera Mais uma vez Que é com a flauta Acasalamento E aí Olha o que que acontece Galera Todas as sepens Ou elas crescem Ou ela vira Essa sepens Aqui Que é Red Seda Que é uma árvore Que você só consegue Pegar ela Através De um ritual Vamos aproveitar Que a gente já tem Alguns bone meals aqui Eu vou fazer Uma dessas árvores Crescer bem aqui Vamos gastar Aqui o bone meal Beleza Ela cresceu É uma árvore bem grande E agora A gente vai pegar A madeira dela Mas por que Que eu preciso Dessa madeira Porque só com essa madeira Eu consigo fazer A engrenagem Eu ponho quatro Delas aqui Os dentes Quatro desses dentes De búfalo Que a gente também conseguiu No último episódio Junta tudo E a gente consegue Fazer ela Engrenagem Com qualquer outra madeira Essa engrenagem Infelizmente Não ia ser craftada Com essa engrenagem A gente finalmente Vai conseguir fazer Um mínimo Galera Vamos pegar aqui Um mínimo Moinho automático Será Precisa mais dela Porque a gente tem As paradas movidas A cavalo Bota aqui no meio Vamos colocar agora Um monte de pedra lisa Desse jeito aqui E um slab de pedra Em cima E? Conseguimos fazer aqui O moinho Só que tem uma parada Galera Esse moinho Esse moinho Ele só funciona Com uma alavanca E aí que vem A engrenagem A gente põe a engrenagem Aqui Põe aqui Cobblestone Cobblestone Aí a gente pega agora O stick Bate E a gente consegue Fazer uma alavanca A alavanca A alavanca pra funcionar Na automação De verdade Galera Se eu clicar aqui No nosso moinho de pedra Você vai ver que tem Três slots aqui Do que ele é capaz De moer E aí se eu clicar aqui Nessa engrenagem Aparecem as receitas De tudo que ele pode moer Então por exemplo Ele pode pegar Cana de açúcar Moer em açúcar E pode pegar O carvão Transformar em pó De carvão O osso Em bone meal E por aí vai Galera Tem N receitas O que você pode fazer E aí o que eu posso testar Galera Vamos vir aqui Vamos pegar um osso E tentar moer Não Aqui Bota a alavanca Eu vou botar a alavanca Aqui do lado E é só ativar Galera Se liga só Olha aí Olha Olha o processo Aham É só a gente esperar E a gente vai conseguir Galera O nosso bone meal Ou seja Não precisa mais Ficar clicando Para poder Agora é só aguardar Esperar É Abuso Automação Bebê Agora A gente vai Para as três Últimas conquistas Para a reta Da reta final Da era pré-histórica O que a gente Faça uma espécie De fornalha Eu acho Que é isso Galera A primeira coisa Que eu vou fazer É colocar Carvão vegetal Aqui para ser moído Aí a gente Coloca Um hopper Na base Aqui Dois pós Aqui De carvão vegetal Que eu acabei de moer A gente põe Um dente de tubarão No meio Que a gente acabou De conseguir É para criar o que Deus do céu Bonito Bonito Com um formato Bem peculiar Agora a gente põe Argilas Desse jeito Do capeta E bate Para a gente conseguir Para a gente conseguir Fazer galera Um potão De argila Só que a gente Tem que obviamente Endurecer eles Primeiro A próxima etapa É fazer um item Que vai ser crucial Para os dois últimos itens Que falta a gente fazer O que é nesse caso A gente vai misturar Clay Clay Vai demorar muito E a gente vai Juntar tudo Numa maçaroca Só Não Nem demora nada Para terminar A gente bota Ela aqui No nosso forninho E a gente vai conseguir A porcelana Em si É o tijolo De porcelana Que tem esse formato De minério Aqui E chegou a reta final Galera Porque se a gente pegar Seis tijolos De porcelana Para dar o que Botar Dois daqueles Barris Que a gente acabou De fazer E a nossa grill Que aquece as carnes É gear Ok Não Não tem nada a ver Seis dessa porcelana Botar um grill No meio Esse hop Que a gente acabou De fazer E por último Um baú primal Quando eu craftar O último item A gente vai concluir E dar o fim A essa temporada Dois Um A gente consegue fazer Um tanque Galera Vamos pegar ele Travou Tanque é um reserva Bem vindo A era 1 Sim galera Tudo que a gente Fez durante essa Era pra evolução A era zero A era mais primitiva De todas E assim a gente chega Na próxima era Viva a evolução Que é constante É meio que uma versão Primitiva Daquela famosa Fornalha Do Tinkers Que derrete Minério Então olha só Ela é bem parecida Caso você conheça O Tinkers Você vai ver Que o layout É muito parecido Só que é uma versão Mais primitiva E limitada Basicamente Você pode botar Ferro Ouro Qualquer minério Aqui E ele vai ser Derretido E aqui embaixo É o aquecedor É o que faz Com que por exemplo Eu boto um carvão Aqui E aqui em cima Vai derreter Por causa do calor De baixo Entendeu E assim a gente conclui Todos os objetivos E conquistas Da primeira era Agora vamos A segunda E abre a Idade 1 Onde tem várias Novas coisas Pra gente poder fazer Aqui como vocês estão vendo Mas eu vou ser sincero Com vocês galera Quero ter uma conversa Honesta Eu não sei se eu vou fazer A segunda aba Se eu vou continuar A série pré-histórica Porque Infelizmente O feedback Dessa série Tá fraco Na verdade Ele só vem caindo Eu Não queria ter que terminar A série desse jeito Mas infelizmente Como tá caindo demais Tem que procurar Fazer outra coisa Ok Ok Então vou falar que acabou Vamos ver se vocês ainda querem mais Se vocês querem que continue Deixem seu like Se vocês quiserem que continue Pra essa próxima aba Comentem o que vocês querem Se pegar muitos likes E comentários Pode ser que eu traga sim A continuação Beleza? Beleza Ficando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado De toda essa aventura aqui Pra história Obrigado Jess Vai ficando com o seu querido Pangaré Até a próxima Falou E fui Tamo junto sempre galera Tchau Bom Foi uma época Uma temporada Bem Boa É Pelo menos foi Tchau 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 Tchau